Bom dia rapaziada, hoje estou por aqui pela casa do Zeca e eu resolvi fazer um churrasco hoje só com a galera das jantiga que morava lá na minha comunidade, Nova Descoberta, na escadeira onde eu morava, tá ligado? Aí já chegou um aqui, frear caro, tonelada, tá chegando mó de gente aí, tropa, só os meus vizinhos das jantiga, tá ligado? Aí quando chegar eu gravo tudo pra vocês. É... Fala filha, fala filha, fala filha, fala filha. Pô, deu, cara, eu estava nem reconhecendo ele, nem foi errado. Que mágico... Ei, foda, tá com mais bobo que ele, cara. Tirar assim, cara. Ei, não é foda, você mesmo não piche o cabelo do cara aí. Não piche o cabelo do cara aí. Não piche tá foda, só o cara aí, não piche. Chega tá manhinho, no braço e só, pode olhar. Tá tonelada mesmo, irmã Jove. porra ele era assim mas deixa o birrar mas deixa o birrar e aqui ó, vê que tio bacana do caralho só pra ter pra não ficar bebo né cadê, mas não pediu a benção cadê a benção do tio cadê a benção, agora fala e tu, precisa saber se é teu tio até agora mudou eu vi se ele tomou água de janeiro tá aqui despeço o bigode do caralho ele vai tomar no cu tá malhando o bigode só é major cadê ele ele nem fica aqui né porra tá malhando só o bigode é eita eita beleza valeu tira mas jo é louco é uma samba baia quem é samba baia? é o locutor ah o do cabelo é o dispenser é uma planta dispenser tira samba que existe cara vai tomando eita então é é é ele mesmo é o que aí? pera aí calma vem cá tu quer que eu faço o que mesmo? pago uber tá com que tu tacou malota hein mascote tá não que eu vejo tu tá com a carga de seguidor tá com uma ainda que eu pago uber dele eu peguei tiração primeiramente você me chamou pro churrasco você deu a ideia que ia pagar uber então pega o pirra aqui e paga uber caralho porra tu ainda tá valendo pra mim não é eu vou pagar eu vou pagar mas é a sua obrigação pagar o a viagem dos filhos eu vou pagar porque esse bicho aqui é tonelada eu vou pagar é não dispensa mas tá valendo eu sou o primeiro filho da família e é quente eu tô riando mascote eu vou pagar pô tá ligado tô entrando na tua mente pô vai estilar é fica nervoso então eu tô riando é que eu tô nervoso porra tu não sabe fica nervoso não comigo não meu filho ai então calma eu vou agora eu vou pagar deu quanto aí irmão? cinquenta porra tá com o caralho dois viagens ai paguei o uber vou pagar as carnes vou pagar as bebidas o uber é muito folgado né não velho e aí chega quem é folgado irmão? cadê o sem vergonha do zinho? não o senhor vai dizer agora quem é folgado irmão? eu tu ai eu tu não o senhor falou a gente tá parado é o motorista aqui irmão o senhor vai dizer que é nóis o senhor vai dizer que é nóis tá vacilando primeiramente o senhor tá errado porque a gente vai deixar o piado aqui não? aqui é preferencial mas aqui é gigante né é... 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 tá errado tá errado porra bora 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 meu menino então bora bora pega aí ele porra vai adianta vai 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 eu que pego vai 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 olá rapaziada que tá comandando esse bagulho agora sou eu busquei essa turma eu pego você você se embora não chega aí agora agora é comigo agora é comigo cuida cuida chegamos nessa porra chegamos nessa porra toma tá ligado pinha louco tonelada aquelas coisas e porra como é que tu chama o cara para uma festa que só tem cueca e aí minha tropa bora para o mercado agora eu vou esperar os caras boi é o que a gente vai comprar bagulho é quer tirar eu achei que as carnes aí eu tava pronto para o cara chegar bater o carro porra do que é levado esse tipo esse tempo tá vendo que tu idade não vale porra nenhuma ele tá tu chama o cara para uma festa não tem nenhum guaraná para o cara tomar é copa se a gente vai no mercado tá vacilando vai comprar tudo mas como que não vai fazer arruaça no mercado porra não sabe trabalhar não porra tem que ter um cara para ficar puxando a orelha dele esse pinha tá com quem tu você pega eu tô sendo a tuve tá vacilando a gente tá botando papo do início derrumbado meu vídeo estourou vi postei num dia num quando eu fui ver três dias depois dois milhão e meio boy só porque eu disse que tava filho da uma brocada tá ligado? ei mas tu é peso não é que eu faço qualquer coisa que tu falar é balão tu não tá ligado eu sou brasil porra é agora me diz qual é tu já viste um pirra aqui parecido comigo assim não eu sou o único porra é o único mesmo tu é peso copaço e tu é presença é ou não tá ai ai daria para ele ter vindo boy porra vou chamar ele vou chamar ele ai mas chegou mais convidado gostasse ei 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 não não pera ai se tiver alguma menina nesse instagram eu não tenho uma dança convoca as calcinha eu tô com o marido é porra então tá vagas abertas para as mulheres ai que quiser vim tá abre as vagas ai mascota tudo é vale se nenhum pipi ouvir eu vou me embora mas tem tem a mãe do Zeca aqui ó ela é mulher né eu sei de acordo com a minha idade porra e a idade dos caras ah não pô mas ela é só ela é a segurança de nós tem vinte caras aqui tem que ser trinta pipi a mais tem que ter a mais é a mãe do Zeca aqui e só para ninguém ficar de fora né para não sobrar para quem está aqui né para não faltar para ninguém tem uma foto quando ele vem que ela não pega um né tem alguma coisa mas Arthur não foi porque ela tinha casado mas Arthur não foi porque ela tinha casado é você não pode ficar um pouquinho você não vai dar uma grande tchau Diego eu sei aí que eu passo aquelas antigas fazia pipa para mim pirra louco fala as histórias aí Diego de nós as vezes eu estava dormindo e ele me acordava Diego faz pipa para mim aí que o céu está topado duas pipa no ar pô e lá na brasileira vê meu e era quente era só tiração mas eu fazia não me defendia dos pirra também me levava cascudo vamos curtir que hoje é tudo nosso tá ligado aquelas coisas podem entrar irmão sinta-se à vontade vai dar uma passada do menino eita caralho ele é peso Diego do Gé eita opa aí na bola ele domina para aparecer a coxa né boy eita alô os pão os pão aí ó peso eita caralho canela e canela caralho o filho ontem dia eu estou indo na casa e meia tu quer o que irmão a hora da feira agora a gente bota por cima dele as caras é é já fica geladinho aí refriado até o calor do caralho é ee boy cuida para a galera o principal, principal, pra ter as carnes tem que ter o quê? o fogo, e pra ter o fogo tem que ter cavão é peso, peso ou nada ei dê pega outro saco de cavão aí boa só ei vamos lá e vai pegar coxinha né coxinha de que po? eita carai vamos mudar de mercado rapaziada esse ai tem nada, esse ai não tem nada porra, aqui por outro esse aqui tá Você quer comprar o bagulho de meio dia, mas com o marcador de 10 horas, que é meio dia, caralho. Mas é assim mesmo. Vai pra onde? Ei. Vai pro outro mercado. Ah, a gente tá fazendo feira hoje, pro churrasco até amanhã, né? Vai tomar meu coisinho, vai ficar até o cão, meu irmão, vai te fuder. Olha pra aí, Diego. Teu filho, né, Diego? Ai, eu nem disse que ela veio dele, meu irmão. Tá carregando pinhada de boinha. Tá caralho. E aí, irmão, obrigado, meu irmão, por o senhor ter coisado. Valeu mesmo, é nóis, é nóis, é nóis. É nóis que eu passo a arranca. É nóis, Rufo. E aí, irmão, valeu. É nóis que eu faço assim. É nóis, é nóis. É, mas eu tô arriando. Se vai ficar comigo ou não, não pense que você é a única opção. Enquanto a Miss Nova, a fila está grande aqui no meu. Vai ficar comigo ou não. Ah, é nóis. E aí, ô, cara, esse bicho, porra. Parece igual, parece, parece. Parece, parece, parece. É bom jeito, não é bom jeito. Tá passando o grande. Ser quieto. E aí, tá, ficou parecido. Foi bom. Igualzinho, compadre. É o quê? É o quê? É, a piscina é assim mesmo. É porque jogaram... Que isso, que isso. Foi o menino ali que eu vou... É o meu pé, é o meu pé. 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 Olha, olha. Você já viu o nosso andar? Agora, vulga, nada da boa. É a gente que vai virar pra cima. Vai virar em concreto, hein? Cuida, cuida, aproxima, vai. Ô, esses caras estão com inversão. O uísque, pô. O uísque, ô, o uísque. O uísque vai pagar aqui. Olha lá. O joguinho. O joguinho. O joguinho. O joguinho. O joguinho. O joguinho. O que é? Ei, irmão. Ei. Ei. Pode vir, bebê. Pode vir. Quem vai pagar o joguinho? O joguinho. O u. Como é? Aquela peixetife. Ei, qual é? Os dois, caralho. Nenhum dos dois, não. Os dois. Ei, meu pé. Tá vaciando. O joguinho. Eita, caralho. Tiração do que é esse. Eita, caralho. Deus. É verdade. Dispensa. Pera aí, Alisson. Tá vacilando. Tiração, caralho. Aqui, ó. Taca por fã. Mas tá quente. Tem que pegar gelada. Tem que pegar o pitu. Pitu? Pitu? Tem que pegar o limão. Vai querer pitu, aí, porra. Sim, pera aí, pera aí. Dispensa. Pode gravar, senhora 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 senhora. Não, fale, meu filho. Tem isso aqui não. Hoje tá vacilando. Tá devendo alguma coisa. Você tá roubindo pra cá. Por causa de todo. Eles vão pra colê. Os caralho e eles. Certo. Eita, muito grande, meus senhores. Que batilão, cara. Ei, boy. Arruaça do caralho esses caras. Bacanã, moço. Que bagulho de adoro, né? Ei, eu vou tirar uma foto da carro. Olha, eu vou tirar uma foto da carro, tá? Eu só viciar. Acabou o gelo de coco. Eu já tava bem louca aí. Eu tô procurando o frio, hein? Porra. Ei, pega... Ei, não. Dispensa. Bora aí. Sem arruaça. Já vai ter churrasco. Bora, bora, menino. Batata não. Dispensa que é arruaça. Não, ameduinhão. Não, ameduinhão. Desodorante, desodorante. Chegou aqui. Epa. Tiração do caralho. Bora, menino. Bora. Tira isso daqui, porra. Arruaça do caralho esses caras. Só batar as degues, meu irmão. Tá certo não, hein? Não tem que dar, Valdorão. Tá quente. É, pega gelado. Bata na geladeira. Tá bacudo. Não, tem que pegar gelado. Quatro Guaraná não dá, não. Tem muita gente, meu filho. É, é. Ah, ninguém vai beber, não, é? Vou. É cerveja agora, né? É, pô. Pega uma fada de Valdorão. Eu tenho fada de Valdorão. Vai comemorar nada, não? Bora, menino. Não, sem arruaça, tá? Ele vai ficar é mole tomando isso aí. Nunca tô louco. É o quê? É, rapidinho não sei, rapidinho não sei, pô. Já é delivery, vai ser no 10 é livre. Já é delivery. Já é delivery. Bora para as caixas. Para as caixas. Olha, ó. Picanha é o caralho, é o catra. Essa meduinha aqui vai dar para quê? É, é. Mas não forrou, mas não forrou. É, pega a segura dá melhor. Porra. Agora. Sônia tá com o car... É melhor pegar isso aqui. É, pega para a maixinha que você deu fome e me faltou. Ele não desferra. É uma barra de caralho. Nem para esse pinhão tá arruaçando. Eita, cavão e óleo para chegar... É, cavão, cavão. É, creme. É, creme. Não tá precisando. Bora. Quem é esse bicho que é a mim melar? Precisa comprar óleo para poder assar... Para poder pegar o cavão. Óleo é, é óleo. Óleo. Tem que ter. Desferra. Pega para o seu carro. Pega para o seu carro. Tira isso daqui, meu irmão. Vai, tira essa merda. Sabe o que agora faz com os pneus aí? Arruma, faz um balanço. É, é um balanço. Puxa, fica da hora. É um pneu novo. Mô, filho. Tá com o caralho. Não pode, não pode. É isso. Tá liberado, tá liberado. Quem tá com os dentes sujos, vai escovar. Ê. A língua, a língua, a língua. Ê, pai. A língua, meu irmão. A língua é da miséria, tá? De quem é esse escovo, hein? É dele, presente. Mas ele... Ele pegou que tava lá na prateleira. Pra quem vai levar esse tipo de presente? Pra quem quer te chupo com carne, porra? Não tem nada a ver. Ah, é. Tá pra por nós? Ah, é. Não sabe porra nenhuma. Tu tá um loucado do caralho. Eu já falei mais dez vezes, né menino? Vou pegar tudo e porra. Não tem nada não, caralho. Ai quem tem que morar aqui sou eu. A língua, a língua, a língua, a língua. A língua, a língua, a língua. A língua, a língua. Engraçando com esses caras. Ei, Rufo. Se tu conseguir correr e pular daqui pra lá, eu te dou mil reais, boy. Mil quanto vai não, hein? Vai pagar o projeto das físicas. Não. É só ter fé que tu pula, porra. Daqui pra ali. Daqui pra ali. Daqui pra ali. É só uma estrada aqui pra lá. Tu consegue? O que foi isso? Liga pro Samu, que a menina acabou as fita. Tiração do caralho. Pô. Vai levar isso aí. Peso. Não, porra. Músculo não. Aranha, isso é aranha, meu irmão. Aranha, ninguém ganha aranha não, meu irmão. Vai chegar as carnes ali, pô. Já foi buscar já, pô. Já foi regatar. Essa é feiosa. Bixa bonita do caralho aí, ó. Salmão não. Dispense, meu. Me parece um dia, boy. Tava assim, mano. Tava assim.